Assista ao primeiro episódio da série De Onde Vêm As Boas Ideias Para termos uma ideia de onde vem uma boa ideia, visitamos agências de propaganda catarinenses em busca de testemunhas Não sei o que me dá, meus braços começam a formigar, bate uma coceira na mão e aí eu corro para o computador e datilografo tudo em forma de pequenas mensagens O espírito criativo é brincalhão e gosta de debochar de quem precisa dele Costuma baixar em ambientes bem ventilados e com espaço para que a energia possa fluir livremente Quer desvendar outros segredos sobre ideias fenomenais? Então prestigie e inscreva-se no 5º Prêmio Catarinense de Propaganda Acesse www.poderdasideias.com.br e mostre do que você é capaz